A CIDADE NO BRASIL Obrigado, obrigado, sempre que eu vou expulsar, abençoar, cantem comigo. Você já viu alguma coisa tão bonita? Eu não sei bem A garota está amando humanos E alguma coisa vai começar Só sei dizer E a você Vou perder De casquinha mole eu vou acabar tocando? Eu não sei o que eu vou acabar tocando?